O cara tinha selfie, véi. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não consigo abrir o amendoim, véi. Ô Bat, eu não sei como é esse lance da Barret não subir de nível. Mas eu vi uma galera falando isso aí mesmo. A Goiânia francesa. Essa mesmo. Pelo que eu vi, tava acontecendo isso aí. O cara que tava jogando a variante, véi. E tá jogando com a variante. Ah, é? É. Cara, de vez em quando rola isso mesmo. As variantes não upar. Talvez seja isso. O seu é variante ou Bats? Nossa, a galera. Vai. Que nós vai matar tudo, Bats. Ó a galera, ó. Ó a galera. Ó. Vamos cair mais pra trás? Vamos cair mais pra trás? Puta aí, gente. Ah, então bora aqui. Nossa, Xande, você tá morto. Xande, não queria te falar nada não. Mas tem tipo 15 cara aí, véi. Eu tô vendo se eu acho... Eu tô vendo se eu acho uma arma aqui, véi. Tem mais um... Mano, falta muito forte. Mano, eu matei muito cara aqui. Que isso? Quantos? Mano, eu matei quatro, mas... Ó, eu tirei o escudo de um aqui, véi. Pera, eu morrei. Tem uma shud. Que vende aí, porra? Nossa, porra. A FAU é forte, véi. Mano, a FAU tá muito forte, véi. Que que é isso, irmão? Aham. Uai, véi. Vou ter que fazer uma classe de FAU pra ver. Bora, gente. Vai tomar classe de FAU hoje. Bora, 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 bora. Vai ter uma galera aqui, ó. Nossa, eu tô desligado. Pera. Achei uma FAU, achei uma FAU. Pera, bora, bora. Pera, bora. Peguei um. Pera, bora. Eu tô sem escudo. Pera, bora. Tem... Vamo, corvo, vamo. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, Xande. Peguei, peguei. Mano, a FAU tá muito forte. Eu dei que ter um cara com dois tiros, véi. Nossa, velho. Eu derrubei muito. Derrubei dois. Aqui foi. Foi mais um. Aqui foi eliminado, aqui foi eliminado. Tem mais, acho. Caralho. Tem? Tem mais, tem mais, tem mais. Sim, sim, sim. Boa, boa. Aqui, 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 aqui. Finalizou. Derrubei, derrubei, derrubei. Cadê, cadê? Derrubei, derrubei. Tá vindo, os caras tão vindo, os caras tão vindo, Xande. Eu tô ouvindo um passo. Eu tô ouvindo um passo. Um susto, véi. Eu tô ouvindo um passo. A FAU é a melhor arma do jogo. Aqui, ó. Tem uma cara aqui. Tem uma cara ali, ó. Tem uma cara ali, ó. Peguei a cara ali. A FAU... A FAU... Eu tô com o escudo aqui, ó. Eu tô com o escudo aqui, ó. A bolsa de escudo. Aí, solta pra nós. Peguei, peguei. Caralho, mano. Eu vou pegar essa cara aqui. Caralho, mano. Eu vou ter que fazer uma classe de FAU. Mano, os cara tava ruxando o Xande. Eu juro pra você. Eu dei um tirinho na cabeça e o cara caiu, véi. Tá ligado? É. Caralho, mano. Vou soltar a caixa aqui. Vou comprar um Vant. Já vou soltar o Vant. Já vou soltar. Nossa, não tem muita gente. Nossa, você cometeu o latrocínio. Eu vacilo. Nossa, a FAU tá muito forte, véi. Eu vou ter que fazer uma classe. Nossa senhora, mano. Você tá louco. Olha, tem dois esquadrões aqui na frente, ó. Muito. Eu tô indo. Bora, Legas. Um foi de vez, já. Tem mais ruxando eles, você viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Deixa eu pegar balão. Tenho balão. Na frente, na frente. Aí, esquerda, esquerda. Peguei, peguei. Tô seco, tô seco. Derrubei um aqui. Derrubei um aqui. Foi, foi. Boa. Só tem Vant. Só tem Vant. Vocês estão logo, mano. Tem mais nada. Nossa, irmão. Tem um cara ali, ó. Vamos. Sem perder tempo. Sem perder tempo. Sem? No rush, no rush, no rush. Um rush, vamos. Isso aqui é recorde. Mandei ali. É... Eu com uma kill aqui, véi. Cê tá pegando... Ó, ó, ó. Ó o PQD. Deitou? Matou? Dei dano, não. Dei dano só. Cadê o PQD? Ó lá. Vem, vem, vem. Já sobe, já sobe. Foi, 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 foi. Peraí, deixa eu pegar o escudo aqui. Deixa eu pegar o escudo aqui. Deixa eu pegar o escudo aqui. Dinheiro, dinheiro. Storage, tem uma galera? Vocês tem Vant? Vocês tem Vant? Vocês tem Vant? Não, não. Aí temos dinheiro, né? Passa aqui, ó. Passa aqui na loja aqui, ó. Peraí que tinha uns caras aqui na frente. Ó, eu quero ver se eu tenho visão. Peguei. Já compra e já solta. Ó, aqui, aqui, aqui. Sai do carro, sai do carro. Bora, bora. Marcado, eu tenho uma marcada. Aí, aí. Tem um aí, tem um aí. Tem um aí só. Peguei. Tô rilando, tô rilando. Aqui, lá no mural. Tem um bem, tem um bem. Tem mais, tem mais. Tem mais lá no fundo. Peguei, 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 peguei. Boa, vambora, vambora. Tem isso, moleque. Tá mirando, tá mirando, tá mirando. Que isso? Ai, quem toma? Sou eu, né, velho? Sou eu que tomo. Foi um, foi um. E atrás do que? Atrás do que? Eu tô seco. Relaxa, você foi. Caralho! Deixa pra mim, porra. Foi mal. Quero matar. Quero que proteger, meu amigo. Que tomo, né, velho? Putz aqui, ó. Bora, bora, bora. É embaixo, é embaixo. É embaixo. Não, é sim. Não, é não, é não. É sim, é sim, é sim. É não, é não, tá aqui? Derrubei um aqui. Matei outro. Passaram. Boa, boa, boa. Ai, tomei termita na cara. Que isso? Vou morrer. Que? Caralho! Termita já mata direto, velho. Tomei uma termita, viado. Nossa, termita é forte, hein? Sabia, não? Ah, ok. Tem truque aí? Bora, bora, bora. Aí, soltou um plant, ó. Derrubei. Pegou. Aqui no fundo vai ter, ó. Tá pra trás aí. Você viu ele passando? Tá aqui, tá aqui. Matou? Matei, matei. Já vem, já vem, já vem. Meu Deus, meu Deus. Não consigo. Vocês matam muito antes, velho. Vem, vem, vem. Vou soltar o Vant. Solta o Vant. Solta o Vant. Bora. Os caras tão lá ainda, velho. Eles tão camperando. Eles tão camperando. Quer sair? Quer sair? Eu saí, eu saí já. Aqui fora, aqui fora. Aqui, ó. Derrubei um. Puta merda. Você tomou de cima? Derrubei outro. Não, eu tomei deles mesmo, eu tomei deles mesmo. Eu fui tacar C4 que morreu. Derrubei, ó. Tem outro tento aí. Tem outro tento aí. Ele tá aqui fora. Ele tá aqui fora. Ele tá aqui fora. Puxa velha. Puxa velha. Foi, foi. Ai, vamos finalizar. Ai, caí. Não. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tô safe, tô safe, tô safe. Revive Sheld primeiro. Ah não, tá de boa. Não, Revive tá de boa, tudo bom. É o Bra, é o Bra. É o Bra. Essa é da massa, já penso no trabalho. Tô abertão, tem. Dropei, dropei. Nossa, tá muito ruim o cara. Mandei ataque a ele lá, velho. Boa, boa, boa. Vamos entrar aqui, ó. Bora na caçada lá, ó. Acho que é mais jogo. É, reviveram, reviveram o cara. Não, velho. Cê tá vendo alguém aí, Legas? Não. Tô. E passando. Derrubei. Nossa, que bala. Tem mais, né? O cara tava com self. Vamo ter que vazar, velho. Tem que ter um jeito de subir. Não tem, não tem. Tem, é só helicóptero. Bora, bora, bora. Tem uns caras aqui na loja, tem uns caras aqui na loja. Chega aí. Bora, bora. Ó, ressar aqui, ressar aqui na loja. Tamo chegando, comendo. Matou? Batei um aqui. Não, tem mais. Aqui, 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 aqui. Tá caindo, tá caindo. Não sei aonde. O cara, hostil. Bora atrás dos outros caras, velho. Larga esses caras aí pra lá. Vamos pegar o carro aqui, ó. Vamos pegar o carro aqui, ó. É, então. Deixa esses caras. Eu tava com muito dinheiro, velho. Eu tava com quase 10 mil. Aqui em cima. Meu Deus! Pusou selfie. O cara tinha selfie, velho. Cara, não dá, mano. Não consigo gravar mais, velho. Acabou? Vamos pegar. Que raiva, cara. Será que a gente tem visão dos caras lá em cima, velho? Nossa, eu não queria perder pra esses caras, velho. Parece que tá fechando lá, ó. Tá fechando. Ó, cai comigo. Tá safezão aqui. Ó, 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 ó. Calma aí. Vamos pensar pra onde a gente vai primeiro. Direita aqui, ó. Direita aqui, ó. Aqui, aqui. Tô vendo, tô vendo. Tirei o escudo. Derrubei. Tem mais um. Os caras tão de gold. Cuidado. Tirei o escudo. Tirei o escudo. Tirei o escudo. Tivei um ali. Ó, vai, Shandy. Os caras vão estar na parte de trás da casa, velho. É, os caras saíram da casa. Peguei dois, peguei dois. Aqui foi, aqui foi. Eu não sei se tem mais. Foi tudo, Shandy? Você sabe se foi tudo? Não, não deu equipe eliminada. O salvante. Tá aqui, tá aqui, Shandy. Deve tá em cima. Tô indo, tô indo. Tá, tá, não. Eu tô indo de telhada. Ó, tirei o escudo, tirei o escudo. Pode subir. Boa. Estou aliado. Boa. Ah, morri. A gente tá tomando, Shandy. Tomamos, tomamos. De cima. Lá de cima. Eu vou tentar usar o selfie aqui, velho. Tomei. Caramba, uma partida boa dessa, velho. Ó os caras de sniper no topo da montanha, velho. Cadê? O cara tá mexendo. Será que consigo pegar? Não tá vendo? Cuidado. Não, 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 não passa, não. Tem mais cara pra esquerda. Putz, mas... Não, não. Tem mais cara, tem mais cara. Eles estavam em cima da montanha lá, ó. E tem um negócio aí, você viu? O Ressaro do seu lado, Ressaro do seu lado. Ressaro aí na sua frente, velho. É, foi esse aí. Nossa, será que esse cara tem grana? Se bem que não dá mais, né, velho? Tem grana? Dá mais, não. Rila, rila. Ele tinha, mas era pouco, era mil e pouco. Lá em cima. Boa. Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai. Vai por baixo aí, ó. É. Vai, 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 vai. Pela direita aí, ó. Os caras não sabem que você tá aí, não. Tá bem em cima de você, Xande. O cara me viu, o cara me viu. Ah. Meu Deus, comecei a tirar primeiro. Nossa, velho. Queria muito ter ganhado essa. Tomei tiro de longe, ele não tinha nem o que fazer. Você é louco, mano.